Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Pessoal, conversar um pouquinho com vocês aí, né, sobre algumas novidades do dia de hoje, esse domingão aí, todo mundo curtindo as suas famílias. Estamos chegando em mais um Natal, né, pessoal? Tenho certeza aí que vocês e suas famílias estão aí ansiosos para mais um Natal, para comemorar mais um ano, se Deus quiser, com muita saúde, que o ano de 2022 também chegue aí da forma mais próspera possível e, claro, com o Clube do Remo cada vez melhor aí estruturalmente, para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a Série B, que é o nosso lugar. Então vem com a gente e bora conferir as últimas notícias aí do Clube do Remo. Bom, galera, antes de mais nada, já peço muito para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue ao máximo de remistas possíveis espalhadas pelo Brasil, que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e, claro, verifique a tua inscrição aqui no Chaves de Mista, é muito importante. E lembrando que assim que chegarmos à marca de 10 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa de leão azul. Pode ser essa aqui, pode ser a branca, pode ser a rosa, pode ser a vermelha, pode ser a do ano que vem. Depende muito de como a gente vai chegar aqui, quando a gente vai chegar na marca de 10 mil inscritos, tá bom? Então eu conto muito com a sua inscrição. Na descrição também vou deixar o link aí para você virar membro do canal, ajudar o nosso trabalho, participar do nosso grupo de WhatsApp, que está seleto aí. Vem novidades muito legais para quem é membro do grupo do Chaves de Mista, tá? Inclusive, futebol semanal em janeiro, tá, pessoal? Com uma vez por mês aí churrasco com os inscritos e os membros do canal do Chaves de Mista, tá bom? E eu preciso, claro, deixar dois recados importantíssimos aqui. O primeiro é da galera da assessoria imobiliária Dream Home, que estão com duas unidades. Tanto na Cidade Nova 2, em Ananideu, tá, ali na WA16, quanto aqui em Belém, no bairro da Cremação, na Alcino Cassela. Você que quer aí realizar o seu sonho da casa própria, né, pessoal? Não está fácil, né, realizar esse sonho. Você quer sair do seu aluguel, quer casar, quer sair de um imóvel que você está pagando há anos aí, né? Quer morar com quem você gosta, mas a burocracia ali, FGTS, né, a questão do governo não te ajuda. Vai lá, a Dream Home, a assessoria imobiliária, que eles vão te dar todo o passo a passo para você vencer essa burocracia e realizar esse sonho usando o FGTS, o teu seguro, caso você seja militar. Enfim, várias oportunidades, vários benefícios aí para você entrar em contato. E, claro, se você disser que é membro aqui do Chaves Remista, que é inscrito no Chaves Remista, você também vai ganhar as condições especiais aí com a Dream Home. E vou deixar aí o link na descrição também para você conferir esse trabalho que eles estão fazendo, tá bom? E, claro, eu não posso deixar aqui de falar da Bet Nacional, o maior site de apostas do Brasil, com as melhores cotações do mercado. Jogos internacionais, o futebol brasileiro está parado, mas os campeonatos pelo mundo inteiro estão rolando, inglês, alemão, italiano, espanhol, né? Ano que vem a Liga dos Campeões volta. Ano que vem o que mais vai ter é futebol, basquete e MMA no mundo inteiro, né? Ainda mais ano que vem que tem Copa do Mundo. Então, clica na descrição aí, faz o teu cadastro e faz o pagamento via Pix. E o melhor de tudo, pessoal, você faz o teu site também automaticamente, imediato, tá? Via Pix também com a Bet Nacional e garanta uma renda extra aí para o teu Natal e para o teu Natal de ano, tá bom? Bet Nacional aqui da Jogo e faça a sua profecia. Bom, galera, bora conversar um pouco, né, sobre essa questão do Clube do Remo aí. Como vocês viram, né, aí na tumb do vídeo, uma renovação hoje, né, que estava já quase certo. O Remo anunciou, né, nas suas redes sociais, a renovação de contrato do meia Eric Flores. Ele que renovou por dois anos aí com o Clube do Remo, né? Meio que dividiu em opiniões isso nesse tempo de contrato aí, pela questão também física do Eric Flores. Claro que a vinda do Paulo Bonamigo pesou e muito para que ele tomasse essa decisão de renovar com o Clube do Remo. Ele estava quase ali se despedindo do clube. Viralizou também algumas publicações do filho dele se despedindo de algumas escolinhas de Belém, né? O pessoal já achava que ele ia embora realmente. Mas a chegada do Bonamigo, que foi o cara que indicou ele para chegar no Baienão no início do ano, pesou e muito para o Flores ficar aí para a próxima temporada. E outras renovações aí estão quase, já que concluídas, né? Segundo as informações de vários jornalistas de Belém aí. Felipe Redós, Neto Pessoa, o Elton Silva também está negociando. São alguns aí que podem também estar em breve aí sendo anunciados pelo Clube do Remo com renovações de contrato. Tem até uma lista aqui já, né? Dos que já têm renovação de contrato confirmadas, tá? O Vinícius, o Marlon, o Lucas Siqueira, que já tinha contrato também até esse ano, mesmo antes da Série B acabar. O G2 está muito, muito perto mesmo de confirmar a sua renovação. O Flores, o Thiago Mafra, o Pimbo e o Ronald, né? Esses aí estão também com seus contatos renovados. E o Elton Silva, né? E o Neto Pessoa estão aí negociando também essa provável permanência para o ano que vem. E também já tem três jogadores aí contratados. Nenhum deles ainda foi anunciado oficialmente, né? Pelo Clube do Remo também nas suas redes sociais. Mas trata-se do goleiro Jorge Pazetti. A gente também já conversou aqui no canal sobre ele. Vindo lá do Guarani. É uma indicação até do ex-preparador de goleiros do Paissandu, Silvano Austrália, né? O Juninho deve ter aprovado também essa contratação. O zagueiro Vitor Pereira, que estava lá no São Bento, foi atleta do Bonamigo no Boa Vista. Deve também em breve estar confirmando a contratação. E também o Ricardo Luz, que foi nosso jogador na Série C de 2020, deve estar retornando também já para o Clube do Remo. Muito em breve deve ser anunciado também como outro contratado para o ano que vem. Então, é o Remo aí se reforçando. Uma possível travessia pode de novo acontecer, tá? Mas não se sabe ainda para qual lado, qual perímetro da Almirante e o Barroso esse atleta vai, que é o Arthur, né? Tanto o Paissandu como a Cunha Luz Brasileira têm interesse aí, segundo informações, no ex-meia do Clube do Remo. Também já anunciou aí a sua saída. Então, mais uma travessia que pode acontecer aí lá no Baenão. Em Belém do Pará, no caso, né? Saindo do Baenão e indo lá para o outro lado do Almirante. O Thiago já foi um que atravessou. O Dioguinho também foi para lá. E agora o Arthur pode ir tanto para a Tuna como para o Sandu. Aí depende muito das negociações. O Arthur que jogou o último parazão pela Tuna. O Remo foi lá e contratou. Teve uma Série B muito irregular. Apesar de tantos jogos como o titular, né? Muito criticado pela Tuna do Clube do Remo. E agora pode estar fechando com um dos nossos rivais aí para a próxima temporada. E vocês viram também aí na tumb? Eu coloquei a foto do Pingo, né? Porque hoje saiu uma matéria muito bacana lá no Remo 100%. Vou deixar o link na descrição aí para vocês estarem lendo. Sobre a importância do centro de treinamento do Clube do Remo. E também, claro, do NASP, né? O Núcleo Azulino de Saúde e Performance. Em relação ao trabalho sobre os atletas oriundos da base. O Pingo lá deu uma entrevista falando, né? Ele e também o Eric Cavalcante, que é o fisiologista do Clube do Remo. Falando dessa importância, né? Sobre a questão da massa magra muscular que o Pingo ganhou nos últimos tempos aí. Nesse trabalho do NASP, né? Aí, às vezes, a gente tem escutado muito que o Remo ainda sobe com muitas lesões. Os jogadores não têm uma preparação física adequada. E lá, tudinho, tem um passo a passo explicando o porquê que isso acontece ainda, né? Porquê que esses jogadores... A gente não consegue entender porquê os caras são novos e estão sempre lesionados. É justamente por causa disso. Porque não teve um trabalho de base adequado, não teve uma estrutura adequada. Uma nutrição adequada, né? A gente sabe que muitos desses garotos são oriundos da periferia. Então, é complicado pra eles também essa questão de alimentação. Às vezes, o moleque sai da casa dele sem ter o que comer. Chega no treino ali e tem que estar dando o seu máximo físico, né? E é muito importante agora o Remo ter o seu centro de treinamento. Mais do que nunca. Porque isso é uma estrutura física que vai ficar pras próximas gerações de jogadores do Clube do Remo. E lá na frente, com o clube mais estruturado e trabalhando de forma profissional a coisa, a gente vai poder ver, finalmente, o Remo vendendo atletas, né? O Remo faturando com isso. O Remo sendo autossustentável com as suas crias. Isso que é o mais importante. Então, eu jamais vou concordar com aquele pensamento de dizer que o CT foi um atraso porque não foi um acaso. Ele chegou atrasado. Chegou atrasado, né? Ele não foi um erro. Ele chegou atrasado. E se o Remo tivesse permanecido na Série B, ano que vem seria obrigatório para o Remo ter algum lugar para treinar, um campo para treinar. O Remo não tinha. O Remo tinha que treinar no Baianão. Pediu favor para os outros aí. Porque não tinha onde o Remo treinar. Então, agora, o Remo tem o CCT. Está estruturando o NASP aí para ser uma excelência do Norte. E, cara, daqui para frente, revelar jogador. Trabalhar esses atletas que estão ali para que eles possam render frutos aí para o Remo Azul. O Pinho tem só 19 anos. Foi a primeira temporada dele praticamente aí com mais de 25 jogos, né? E é importante demais para o atleta. Um atleta que é identificado, um atleta que gosta do clube e que futuramente com certeza vai brilhar aí nacionalmente em história até fora do Brasil também. Eu não coloquei aí na descrição também, né? Na Thumb, no caso, a opinião também sobre... O Kink dá essa opinião sobre essa questão do Clube do Remo. Não possivelmente um dia virar uma sociedade anônima, né? Um clube virar um clube-empresa, né? Ontem repercutiu muito a compra do Ronaldo Fenômeno ali do Cruzeiro. Ele comprou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que o revelou, que o vendeu. E hoje o Ronaldo volta. Roda bilionário, tem muita grana. E fez investimento milionário ali no Cruzeiro. Aí a gente tem escutado há muito tempo já esse assunto no Baianão, né? No meio do Fenômeno Azul. E claro, tem um receio de que o Remo vire uma SA depois e acabe mudando de nome, mudando de cor, mudando de escudo como o Bragantino, por exemplo, passou com a parceria ali com a Red Bull. Mas o que a gente precisa pensar, mais do que nunca, é na questão profissional. É por isso que a gente tem que tocar na tecla, né? Bater na tecla ali da questão do estatuto pro Remo mudar. O Remo sair daquela coisa arcaica de abnegado estar trabalhando no futebol, tendo a sua empresa durante a semana e final de semana dedicar um tempinho pro Remo. Não. Isso acabou. E se o Remo, né, quiser um dia colher os frutos de um Fortaleza, não tô dizendo que vai virar uma sociedade anônima, mas pra tratar cada vez mais o futebol como ele tem que ser tratado, da forma profissional, estruturada e remunerada de diretores, tá? Depois, aí sim, vai abrir investimentos pra quem quiser colocar a sua marca, né, como patrocinador do Clube do Remo. Se o milionário lá de fora quiser comprar o Clube do Remo também, como às vezes a gente escuta aí, ah, o Sheik lá das Arábias quer comprar o Fortaleza, o Russo quer comprar o Palmeiras, enfim, a gente sempre escuta esse tipo de boato, né? Mas essa questão do Ronaldo no Cruzeiro, ela vai mudar o futebol brasileiro. Pode ter certeza. Vai demorar a chegar, claro, no norte do Brasil. Hoje, a gente sabe que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro já tem uma maneira diferente de trabalhar o futebol, né? São clubes aí milionários, talvez bilionários, né? Quase já aí no futebol brasileiro. E você já vê esses times aí colhendo seus frutos. O Flamengo recentemente ganhou uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, várias Copas aí também. O Palmeiras ganhou duas Libertadores, um Brasileiro, Copa do Brasil. O Atlético Mineiro acabou de ganhar uma Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, depois de 50 anos de espera. Então, esses clubes aí se estruturaram. Muito dinheiro entrou para esses clubes. E hoje, eles estão dominando o futebol brasileiro. Então, se a gente quiser, um dia, chegar pelo menos numa Série A ali para beliscar uma vaga de Libertadores, Sul-Americana, a gente precisa olhar o futebol de uma forma mais profissional. O futebol está mudando. O futebol é negócio. A gente sempre bate na técnica que o clube do Remo é um clube muito grande. Uma marca respeitada nacionalmente, até fora do Brasil. pela sua camisa linda, pelo seu escudo bonito, pela sua torcida apaixonada. A história do Remo é muito bonita. Então, a gente torce para que lá dentro do clube, cada vez mais, as pessoas entendam que o Remo é uma marca muito forte e que vai dar, assim, sempre lucro e nunca prejuízo. Bom, pessoal, então é isso que a gente tem que conversar hoje. Queria muito que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal de verdade. Clique na descrição para virar membro do canal. Conheça aí as oportunidades da Dream Home, a assessoria imobiliária e também da Best Nacional, que eu vou deixar o recado aqui para vocês que são escritos do Chaves Gêmeos. Pessoal, muito obrigado. Uma abençoada semana a todos e até a próxima. Valeu! O Profeta Chegou O Profeta Chegou O Saque Mais Rápido E a maior cotação do Brasil Profetizou Ganhou Sacou Bet Nacional Aqui